O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje o primeiro pacote de medidas econômicas com foco na reestruturação fiscal. A intenção é equilibrar as contas públicas e reverter o déficit previsto para 2023. As medidas divulgadas hoje podem ajudar o governo, no cenário mais otimista, a registrar um superávit primário de R$ 11 bilhões em 2023, contra a previsão de déficit de R$ 231 bilhões para este ano no Orçamento Geral da União. No cenário mais realista, o déficit ficaria entre 0,5% e 1%. Para alcançar esse objetivo, o governo quer aumentar as receitas e cortar despesas. Uma das medidas de recuperação fiscal é o programa Litígio Zero, que vai conceder descontos a pessoas físicas, micro e pequenas empresas endividadas e até mesmo cancelar juros para quem quitar as dívidas com a União. Além disso, contratos e programas firmados pelo governo anterior deverão ser revistos. Também está previsto o fim do voto de desempate a favor do contribuinte no CARF, órgão que julga os recursos administrativos de quem deve a Receita Federal. O chamado voto de qualidade foi extinto no governo Bolsonaro. Resultado, R$ 60 bilhões de prejuízo anual. Essa é a consequência dessa mudança. Detalhe, parou-se de julgar. E os processos acumulados saíram de R$ 600 bilhões para R$ 1,2 trilhão de bilhões. Dobrou os processos acumulados no CARF. Ou seja, uma completa distopia, o que aconteceu, era melhor não ter CARF do que ter desse jeito. Para aumentar a arrecadação, o governo vai acabar ainda com a isenção do Piscofins sobre os combustíveis e retirar o ICMS da base de cálculo dos dois impostos. Também deve, por fim, as desonerações de Piscofins sobre receitas de grandes empresas. Medida assinada pelo ex-vice-presidente Hamilton Mourão no apagar das luzes do governo Bolsonaro. A gente não recebeu com transparência o governo. Nós não temos todos os elementos ainda. Estamos no dia 11 e não temos ainda todos os elementos para saber se nós estamos pisando em solo firme no que diz respeito às bombas de efeito retardado que foram acionadas pelo governo anterior. É começo de governo, são poucos dias. Isso tudo vai ter que ser implementado ao longo dos próximos meses. E ainda tem muita coisa a desvendar. A gente não sabe o que ficou de esqueleto nos ministérios de despesas não percebidas. Então, apesar de parecer bastante factível, tem que ver o que vai acontecer nos próximos meses. O mercado financeiro reagiu positivamente ao anúncio, com o dólar fechando em queda. De forma geral, eu entendo que o mercado deve ver de maneira positiva. Se de fato eles conseguem construir um déficit menor ou até zerar o déficit, uma das metas do governo, isso daí pode construir essa leitura melhor para a Bolsa e juros.